Cleber, privilégio tê-lo aqui depois de tantos anos. O que você achou do XTR? Bom, como eu disse, eu não achei. Eu me deslumbrei com a proposta e com a evolução, inclusive sua, Marcos, desses anos todos, que deve ter sido construído cada pedacinho em cada ano da sua vida e que hoje você tem um quase pronto, mas fantástico, uma ferramenta que serve para pequenas, para médias, para grandes empresas, para a área social também envia um grande valor e agora é tentar colocar isso de uma forma muito positiva, não só no mercado, como as pessoas aderirem a ter mais qualidade de vida, aproveitando que uma ferramenta dessa pode te propiciar. Que mercado você identifica? Eu identifico um mercado, vamos dizer assim, até universal, porque eu vi área social, eu vi área de serviço, eu vi área industrial e principalmente é dar condição ao indivíduo ser mais ele, pessoa, mais integrado ao trabalho e com menos estresse e com muito, possibilitando melhor qualidade de vida, a ferramenta trabalhando para ele em vez dele morrendo pela ferramenta. Muito obrigado.